Oi gente, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu trouxe mais um vídeo que vocês gostam muito, que vocês me pedem demais, que é o Recebidos da Shen. É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, então eu trouxe novamente pra vocês, já que vocês estão gostando muito, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, já deixem um joinha pra me ajudar. Se inscrevam no canal também, ativem o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar aqui dentro do canal. Vou deixar o meu cupom de desconto aqui pra vocês, tá? De 15% off, dá um descontão. Não tem limite de uso, não tem valor mínimo, então usem e abusem, vai estar passando aqui na tela. Eu procurei as minhas medidas, então eu vou deixar aqui pra vocês, pra vocês, caso quiserem se espelhar. Vocês pediram nos comentários, então eu procurei saber as minhas medidas, porque eu não sabia. Não fui taxada, tá bom? Vocês me perguntam isso também. Então é isso, gente, vamos começar, porque tem muita coisa linda, tô apaixonada nas peças e espero que vocês gostem. Dessa vez eles pediram pra eu selecionar oito peças, gente, e o primeiro item que eu escolhi foram essas blusinhas, tá? É um item que vem quatro blusas, eu vi no vídeo de uma menina e eu fiquei apaixonada. O material é muito parecido com o da Zara. Qualidade, gente, excelente. Olha o material dessas blusas, gente. É um material caneladinho e ela estica, tá bom? E eu fiquei apaixonada no material dessas blusas. O valor é super em conta, eu vou deixar a foto aqui pra vocês também. Acho que custa 120 reais essas blusas. Cara, vem quatro. Uma beige, não, uma lilás, uma branquinha, uma beige e essa pretinha aqui que eu estou usando, que olha como que fica no corpo, gente. Olha, ela é bem cavadinha e fica muito lindo, fica apertadinha no corpo, sabe? Eu tô apaixonada, não fica transparente. Só a branca que é um pouquinho, mas nada demais, dá pra usar tranquilamente, tá bom? Mas é isso, gente. Eu tô apaixonada nessas blusinhas, o material é perfeito. Já até pedi no meu próximo recebidos uma colorida que tinha lá no site também, que vem verde e tudo mais, mas eu fiquei apaixonada nessas blusas. Eu vou experimentar mais uma pra vocês verem, mas é assim que fica, gente. O material é excelente, olha. Estica um pouquinho e eu pedi no tamanho S. Ok, outra cor pra vocês verem, gente. Essa daqui é a beige. Olha que linda, gente. Sério, eu tô apaixonada. Eu tô com sutiã que cola, mas essa blusa aqui dá pra você usar assim, sutiã, tranquilamente, porque não aparece nada. Olha como que fica linda com os acessórios. Olha, o tecido dela é muito lindo. E é cavadinha, gente, do jeitinho que eu gosto. E, sério, muito semelhante à da Zara. A qualidade é até melhor. O segundo item que eu selecionei, gente, foi uma calça de isso que eu tava vendo muita gente usando, que é uma calça com preto atrás e jeans na frente. Olha como é que ela é. O material é muito bom também. Geralmente, as calças da Shein não estica, porém, essa daqui estica um pouquinho, sim. Acho que é por causa de ter dois materiais diferentes. Mas a qualidade é muito boa também. Tem esse detalhe no joelho. E aqui no calcanhar, tem como você ajustar. Olha, usar como wide leg ou você pode usar ela também mais apertadinha. É só ajustar aqui. Eu prefiro usar ela como wide leg mesmo, abertinha. Mas, enfim, gente, a qualidade é excelente. O bolso atrás ali é falso. Acho que é falso. Não, gente, é bolso mesmo, tá? Não é bolso falso. E eu amei essa calça. Eu pedi ela no tamanho S, porém, eu achei ela bem larguinha, tá? Acho que eu deveria ter pedido no tamanho XS, mas eu amei, gente. Fica muito linda no corpo. Olha como que ficou a calça, gente. Sério, eu tô muito apaixonada. Ela veste muito bem. Ficou um pouquinho larguinha na cintura, olha. Mas nada demais. Só dá um ajuste. Se eu tivesse pedido o XS, como eu disse, eu acho que ficaria melhor. Mas eu amei também, gente. Ficou um pouquinho grande na barra, mas nada demais. E ela é linda, gente. Como eu disse, tem um detalhe no joelho aqui, olha. Esse item, gente, já tava no meu carrinho há muito tempo. Eu fiquei namorando ele. E, cara, olha que peça mais linda. É um cor C, eu acho que é assim que se fala. E o material é excelente. Atrás, ele amarra assim com uma fita de cetim. Gente, não tem o que falar. Olhem os detalhes. Sério, muito lindo. E tem várias cores lá no site. Eu pedi no tamanho S, tá? Pra quem quiser. Foi tamanho S. E fica perfeito no corpo, gente. Eu tô apaixonada. Sério, olha isso aqui. Se você quer se sentir uma gostosa, compra esse. Porque, cara, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Fica perfeito no corpo. Dá uma, sei lá, uma cinturada, sabe? Gente, eu tenho o que falar. Amei muito. Olha como que fica atrás. Próximo item, gente. Eu disse que eu estava apaixonada, né? Eu pedi mais quatro blusinhas daquela que eu mostrei pra vocês. Porém, agora vem cores diferentes. Vem o marrom e o roxo eu pedi mais por causa do marrom, porque eu queria muito uma blusinha, uma regatinha assim no marrom. Ela é muito linda e marrom. Tá super em alta também em 2021. E vem a roxinha, uma marrom, uma branca novamente e outra preta. Eu dei essas duas aqui pra minha irmã, né? Porque já vem na primeira, então eu dei essa pra ela e fiquei com essas duas aqui pra mim. Ok? Outra opção de cor pra vocês verem melhor, gente. Esse daqui é marrom. Muito lindo. Eu tô apaixonada em marrom. E tá super em alta, como eu disse, em 2021. Tô sem sutiã, gente. Olha, não marca nada. Fica perfeito. Gente, o próximo item é um top. Mas quando chegou aqui em casa eu falei, gente, o que que é isso? Por que que eu pedi isso? Porque só vem uma faixa, mas ele tem vários jeitos de amarrar. Vou mostrar no corpo pra vocês terem uma noção, tá? Eu pedi no tamanho XS e fica lindo, gente. Sério. Fica várias amarrações, sabe? Fica a coisa mais linda do mundo. Assim não dá pra vocês terem uma noção, que é só uma faixa. Mas eu vou mostrar pra vocês como que fica no corpo. Aquela faixa simplesmente vira o top mais perfeito do mundo. Eu tô muito apaixonada. Tem várias formas de usar. Olhem no tecido, gente. É de muita qualidade. Não fica transparente. A faixa em si tá enorme. Olha, pelo tamanho XS tá enorme. Então eu vou cortar. Mas, gente, tem várias formas de usar. Depois eu vou postar um reiço lá no meu Instagram. Já vai lá me seguir pra você ver. De várias formas de usar esse top. E eu tô muito apaixonada, gente. Olha isso. Sério. Muito gringo. Pensa numa pessoa que queria muito uma calça de couro. Depois de ver tantas meninas no TikTok usando calça de couro, eu falei, tem que pedir uma na Shein. E pedir, gente, eu tô apaixonada nesse material. Não é couro, né? É um couro fake. Olha, vem toda direitinha. E foi essa daqui, gente. Tá toda colando, porque eu tava guardadinha. Mas, gente, olha que calça mais linda. Eu tô apaixonada na qualidade. Ela tem um detalhe aqui no joelho, olha. E veste super bem. Eu pedi no tamanho S e ficou certinha no meu corpo. Vem com um botão reserva, tá? Caso esse daqui arrebentar. E ela é linda, gente. Veste muito bem. Sério. Olha isso. Eu tô apaixonada. Olha que calça mais linda, gente. Ela veste muito bem. Modela super o corpo. Aqui, olha. Fica bem larguinho atrás, mas já é normal acontecer. Mas, sério, gente. Eu tô apaixonada. Como eu disse, eu pedi no tamanho S. E ela ficou certinha. Certinha no comprimento. Tô muito apaixonada. E eu amei, gente. Essa calça aqui virou o meu xodó. E esse look, então, é feito. Eu ainda não tinha pedido uma t-shirt na Shein, gente. Então, dessa vez, eu pedi uma. É essa daqui, olha. Ela é bem grandona. E é tamanho XS. Olha que linda, gente. Bem rock and roll. Pedi uma bem coloridinha na frente, sabe? Porque eu não tinha. Mas ela não é preta. Ela é um cinza escuro. E veste muito bem, gente. Qualidade também não tem o que falar. Olha como ficou, gente. A t-shirt. Eu achei ela bem larguinha pro tamanho S. Mas eu gostei. Ficou bem lindo. Dá pra você colocar pontinha aqui no sutiã e usar ela assim. Eu gosto de usar ela assim, olha. Não gosto de usar ela assim, não. Pode usar ela assim. Acho que ficou muito lindo. O último item, gente. É um blazer que eu já tava apaixonada. E eu pedi dessa vez, que ele é mais grandinho, sabe? Bate aqui na coxa. Então eu pedi. E ele é excelente. Material perfeito. Olha, gente. Como é que ele é. Ele é grandão, olha. E fica lindo no corpo, gente. Eu tô apaixonada nesse blazer. Eu pedi ele no tamanho S pra ele ficar mais grandinho. Mas tem vários tamanhos também. Gente, sério. Pensa num blazer perfeito. É esse daqui. Vou deixar a foto aqui pra vocês. O link também vai estar na descrição. E ele é lindo, gente. Eu tô apaixonada. Então foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixem o joinha. Se inscrevam no canal, tá? Pra ficar por dentro de todos os vídeos aqui dentro do canal. Não esqueçam de usar o meu cupom de desconto. Que dá 15% off. Camilha Spinheiro. Vai estar passando aqui na tela. Usem e abusem. Porque dá um descontão. Me sigam lá nas redes sociais. Você tá passando aqui embaixo. Arroba Camilha Spinheiro. No TikTok e no Instagram, tá? É o mesmo arroba. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.